erva-moura ou maria pretinha, é venenosa? mito? ou é verdade? se uma planta dessa nascer na sua casa, no seu quintal, não arranque não, não jogue fora não mantenha pelo menos um aqui, feito eu estou mantendo a minha isso é uma planta medicinal, isso é uma panc, planta alimentícia não convencional serve para tratar diversas doenças, é uma farmácia, Alexandre, mas essa planta é venenosa, é não Alexandre? eu comi essa plantinha há muito tempo, quando eu era pequeno, não estou vivo ainda, não morri ainda, Alexandre eu comi e passei mal, é porque tem uma diferença pessoal, tem uma planta parecida com essa, da mesma família, essa daqui é a solanum americano, ela é comestível, só não pode comer os frutinhos verdes, porque contém solanina, contém os alcaloides que é tóxico quando verde, mas todas as solanáceas tem isso, a pimenta tem, é uma solanácea, já comeu a folha de tomate, o tomate era considerado venenoso também, por causa disso, contém solanina, você não vai comer o fruto verde do tomate, vai ter o mesmo efeito de você comer o fruto verde da maria pretinha ou da revamura, você tendo esse conhecimento, você vai perder o medo dessa planta, Alexandre, mas como é que eu sei se é americano ou se é anigrum, elas são bem parecidas pessoal, e eu vou tirar essa dúvida agora para vocês, não tem mais medo dessa planta, a americano, ela tem o caulei liso, a negrum, ela tem uns pelinhos, ela tem uns pelinhos no caulei, a folha da americano, que é essa, ela é assim ó, lisinha ó, já a negrum, ela é meio serrilhada, é meio onduladazinha, mas para você ter a maior certeza, ela bota o pendúculo ó, e bota os frutinhos, a outra, a que é considerada mais tóxica, não é que ela é venenosa, ela é um pouco tóxica, mais tóxica do que essa, essa daqui você pode consumir os frutos assim, madurinho ó, a outra você não pode consumir os frutos maduros não, porque você vai passar mal, vai vomitar, vai ter náuseas, entendeu? os frutos da outra, ela, ela não nasce assim no pendúculo não, aqui não ó, ela nasce colada no caule, cada, bota um pendúculozinho e uma bolinha, um pendúculozinho e uma bolinha, só que aí fica tudo juntinho, aí a gente pensa que é um cachinho, essa daqui é feita um cachinho de uva ó, a outra não, a outra é vários pendúculos e várias bolinhas, fica bem juntinho, aí dá essa confusão, mas a outra é peluda, o caule é peludo, outra coisa também, as sépulas dela, você pode observar aqui ó, não é colada no fruto, as petalazinhas aqui em cima do fruto, já essa, que é a comestível quando está madura, não, não fica não ó, você tendo conhecimento, você vai perder o medo dessa planta, mas a Alexandra, a outra não pode comer nem o fruto maduro, pode, a outra pode fazer como geleia, tem que cozinhar, que é para tirar a solanina dela, entendeu, é a mesma coisa do tomate, você não vai comer tomate verde, vai, você não vai comer uma berigela verde, não vai né, então, geralmente as frutíferas, não se come o fruto verde, você já tentou comer um saputi verde, trava a garganta, você fica com aquela agonia, quer beber logo água né, então, mas quando o saputi está madurinho, você come que é uma delícia, mesma coisa, a Maria Pretinha, a Eva Moura, a Maria Pretinha, americano, que é essa, você pode tirar os frutinhos ó, e comer ele, normalmente, então, se você tiver uma plantinha dessa, nascendo seu que tal, não arranque não, ela é excelente, é medicinal, ela atua como desintoxicante do organismo, a Maria Pretinha ou Eva Moura, combate o inchaço causado pela reteção de líquidos, a planta estimula a eliminação de excessos de líquidos por meio da urina, mas não vai tomar muito não, não exagerar no consumo, beba bastante água para não eliminar mais líquido que o necessário, e sofrer o risco de desidratação, ela possui propriedades afrodisíacas, ou seja, atua como um estimulante sexual, o consumo da Maria Pretinha ou da Eva Moura, pode colaborar com o tratamento de asma, amidalite, anemia, cirrose, cólicas, diarreia, escorbuto, o que é isso, Alexandre, é deficiência de vitamina C, gastrite, meningite, malária, úlcera gástrica, excitação nervosa, afecção urinária, gastralgia, que é a dor ou cãibra no estômago, crises hepáticas, espasmo da bexiga, distúrbios digestivos, hemorróidas e distúrbios ginecológicos, a aplicação na pele por meio de uso externo, pode auxiliar no tratamento de condições como inflamações aéreas, estumecidas, que sejam dilatadas, irritadas, doloridas, furúnculo, inflamação desenvolvida ao redor das unhas, tanto das mãos como dos pés, queimadura, psoríase, eczema, abscesso, acne, até acne, você está com acne aí? Dermatite, erisipele, erupção cutânea, lecorrea, que é o corrimento vaginal, póstulas, que é o aparecimento de bolinhas, acompanhada de pus na pele, micose, quietinha, vaginite e aplicação externa das folhas da Maria Pretinha, ainda ajuda a tratar pano branco, feridas e úlceras. As folhas da planta são compostas por nutrientes como proteínas, manganês, fósforo, ferro e boro. Olha aí, a gente que planta, a gente pode até fazer um churume dela, se você não quer ter ela, então faça o churume dela, ajuda a dormir, apresenta um efeito calmante, alivia a dor, possui propriedades analgésicas, e se você é magrinho aí e quer engordar, então, ela ajuda no aumento de peso, porque ela possui propriedades que estimulam o apetite. Você vai arrancar esse pézinho aí na sua casa, então, você vai arrancar seu pé de tomate também, né? Você vai arrancar seu pé de pimenta, você vai arrancar seu pé de birigela, você não vai plantar mais solanácea, porque todas elas têm essa solanina, são da família da solanácea, tem esses alcalóides tóxicos. Valeu? Aqui, ó, aparece meu rosto, se você não é inscrito, clica aqui no rosto, se não me inscrever, você se inscreve para receber mais vídeos iguais a esse. Desse lado, aparecem duas opções de vídeo, pode ser uma dica que você esteja querendo aprender, você continua assistindo ao canal. Não esqueça não, deixa um like no vídeo, e compartilha esse vídeo, para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento também. Um abraço a todos e fiquem com Deus!